Da Copa do Nordeste, então um abraço pra você que está aí ainda em pique de carnaval, tá bom? Autoriza Marcelo de Lima Henrique! Lá vai o Bruno Matos, acelerou, ponta direita com o Jean, o Bandeirinha tropeçou, vai a bola na área, passou, chegou do outro lado, Janeldo dominou, trouxe pra direita, bateu pro gol, ela vai pra fora! Eu lembro de situações semelhantes dos gramados aqui do interior da Paraíba, eu sou da Paraíba, né, então aqui pelo interior já vi muito gramado desse tipo. Olha a pancada, desviou, sobrou na área, Leandrinho bateu! Bora, 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 bora! Toma saída pro jogo, é a resposta do Leão, lá vem o Leão, na velocidade do Matheus Gonçalves, entrou na grande área, pedalou pra cima do Suériton, ganhou, bateu o João Guilherme! Sai, sai, sai! Na Juazeirense, Lucas não foi, Matheus levantou, olha o desvio, João Guilherme! Dois em cima, Leandrinho, bola na área, calcanhar é bacana, Leandrinho esqueceu da bola, insiste a Juazeirense, Romarinho de longe! Gol! Romarinho, o Cão Cão é de fogo! Um tijolo da entrada da área, se ninguém chutou de dentro! Autorizado o levantamento, vem bola na área, Suériton! Gol! 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 Eita, Juazeirense! O Cão Cão é de fogo! Na bola alçada na área, o Maicon, desta vez ficou pelo caminho! E a expectativa, Felipe, é que o Luan seja relacionado pra o Bavi, desse próximo domingo, inclusive, né? Então o Luan já tá em fase final de preparação. Caiu Vinícius na trave! Sobrou na grande área, Castilho cortou pra dentro, caiu o Dantas, ajeitou, vem o chute do Dudu pra fora! Na lateral da grande área, uma bola importante, hein? Lucas Esteves jogou lá dentro, desviu o João Guilherme! Preocupante! Bruno! Dominou o Ian Augusto na primeira dele, devolveu no Bruno, bateu de canhota! Cáceres, cruzamento por baixo, caiu o Dantas, dominou, perdeu o ângulo, voltou atrás, Matheus Gonçalves tem a chance! Ainda o Vitória do Dudu, arriscou e a bola vai pra fora! Se ele levou a garotada pro banco, devia ter coragem de utilizá-los. Cruzamento do Lucas, olha o desvio na trave! Ainda ele, tem o Matheus mais atrás, cruzamento na grande área, caiu o Dantas, pegou na trave, GOOOOOOOL! Não vale! Dos reservas, em Juazeiro, já já você fala, Cáceres cruzou na área, olha a pancada na trave! Caiu o Vinícius, acerta a trave de novo, volta pra ele! Sabemos com o Elfutebol. Ian! Aponta o centro do campo, Marcelo de Lima e Henrique!